Boa tarde, preparado para mais um giro? O programa de hoje tem uma diversidade que o vai agradar bastante, como por exemplo uma visita ao aquário baixo da gama, entrevistas aos atores do filme de sucessos miseráveis, banda desenhada e muito mais. Não saia do seu lugar, pois os próximos 30 minutos prometem O seu giro começa agora! Com mais de 100 anos de idade, mas continua tão atual nos dias de hoje, pois nunca deixa de ter novidades. Hoje viemos até o aquário baixo da gama, pois queremos saber tudo sobre a riqueza do meio aquático. Venha connosco! O aquário baixo da gama foi inaugurado a 20 maio de 1898 numa cerimónia de grande impacto público. Foi um dos primeiros aquários no mundo, sendo a sua construção ordenada em comemoração dos 400 anos da partida de baixo da gama para a viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Na altura da inauguração, o rei Dom Carlos, cuja influência havia sido determinante para a edificação do aquário, realizou numa das suas salas uma exposição com material zoológico por ele recolhido nas campanhas oceanográficas de 1896 e 1897. Uma das coisas que o rei Dom Carlos achou que seria muito interessante seria construir um aquário em Lisboa. Na altura não havia internet, não havia televisão, portanto as pessoas não sabiam o que é que existia no mar, qual era a riqueza da nossa fauna. E o aquário era uma forma extremamente interessante de dar a conhecer às pessoas a nossa riqueza, a nossa fauna marinha, que era tão importante. São raras as pessoas que ainda não visitaram o aquário, mas para quem não conhece, o que é que pode encontrar aqui? Bom, o aquário tem esse curso aos 114 anos, tem uma parte histórica que está sobretudo consagrada no museu, na nossa parte do museu que tem uma exposição variada de animais conservados, naturalizados e dá um destaque especial à coleção oceanográfica do rei Dom Carlos. Essa coleção tem um valor científico, histórico e calculável e faz hoje parte do aquário baixo da gama. Portanto, além dessa parte riquíssima da coleção oceanográfica do rei Dom Carlos, podemos ver outros tipos de animais no museu, animais de grande porte, que não podem ser mantidos vivos em aquário, animais de profundidades, etc. E depois temos também a parte do aquário, que é a exposição de espécies vivas, com o seu dinamismo, a sua cor, que será talvez a parte mais atrativa para a maior parte das pessoas. Uma das grandes atrações para as diferentes gerações e especialistas é a famosa lula gigante com os seus imponentes 8 metros. Capturada na Terra Nova em 1972, a 130 metros de profundidade. Atualmente, o aquário Vastagama é uma instituição didática, um centro de divulgação da vida aquática e de investigação. O aquário, além de ter visitas guiadas, que as pessoas podem optar por fazer uma visita guiada, com monitoras, com biólogas especializadas, que vão divulgando todos os segredos aqui que há para descobrir. Temos também ateliês, que podem ser realizados com essas monitoras biólogas. E temos festas de aniversário, que é uma atividade que tem bastante sucesso junto com todo o público. Um dos ex-librios do aquário Vastagama são as otárias, que já estão aqui presentes há mais de 20 anos. São dois leões marinhos bastante amistosos e obedientes e sempre prontos para a brincadeira. Rio na família e visite o aquário Vastagama, de segunda a domingo, das 10 às 17h30. Vai ver que não se arrepende de vislumbrar este museu vivo. Já a seguir, não perca Os Miseráveis, o filme que está a fazer sucesso por todo o mundo. E aí